Estou a ver ali aqueles, também, nesta direcção Alguns para aqui, se calhar Tem capacete agora? Não, eu tinha visto não E está um gajo a disparar daqui também É, eles estão a disparar para ali Estão a disparar para mim As costas, dois são bem das arolhas Onde é que estavam esses, vocês viram? Já os vi, estão aqui, olha, estão aqui, estão aqui Já os vi também, estão a passar ali em cima Dei knock a um Do de cima ou da esquerda? Da esquerda, da esquerda, estavam atrás Dei knock a um Olha, está aqui, está aqui, vai lá matá-lo, vai lá matá-lo Onde eu estou a marcar, ele está aqui na esquina Cafriques, vai lá Acho que já acertei no outro Estão aqui embaixo, f***-se Foi? Que bem O Brasil perdeu agora Dei knock ao outro Já foi Boa A gente temos que f***-a este aqui de cima Está ali um em cima, está ali um em cima Tchau 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 Tchau